Olá a todos, aqui é Adriana Taneza Nogueira para mais uma partilha psicanalítica. Essa vai ser diferente, porque eu vou falar de Jung e eu quero mostrar Jung. Estou falando aqui de um jovem Jung. Ele era filho de um pastor evangélico reformado do protestantismo antigo, pobre. Quando o pai morreu, a mãe não tinha onde se escorar e foi um tio que ofereceu um andar da casa dele para que a família, ou seja, a mãe e os dois filhos, Carl Gustav Jung e sua irmã Gertrude, pudessem ter um abrigo. Ele percebeu que ele era pobre, percebeu a diferença entre a vida dele e aquela dos colegas. Se interessou por medicina e um dos seus professores lhe sugeriu um livro que era um texto da época, um texto de psiquiatria, livro-texto, mas o autor é importante, que é o Kraft Ebing. Ele era um renomado estudioso psiquiatra e ele estava interessado sobretudo nas psicoses e é isso que chamou a atenção de Jung. E aí ele resolveu cursar psiquiatria. Então, quando ele finalmente se formou, que foi em 27 de novembro de 1900, ele, no lugar de entrar como assistente numa promissora vaga no hospital de Basileia, na Suíça, todo mundo ficou abismado quando ele desistiu dessa vaga e fez uma coisa que naquele tempo não ia render muito, que era dedicar-se seriamente à psiquiatria. Estou lendo aqui do livro Sabina Spielrein de Junga Freud. Em vez disso, ou seja, de entrar na clínica da Basileia, ele se dedica seriamente à psiquiatria, uma disciplina sem nenhum brilho ou prestígio. Quando é aberta uma vaga de assistente em Burgosley, que é o hospital psiquiátrico onde ele vai começar sua carreira, ele é o único a se candidatar. Bloiler, que era o grande diretor desse hospital na época, extraordinário psiquiatra, encaminha sua inscrição ao Conselho Governamental, escrevendo Recomendo aos senhores o Sr. Jung, sobre o qual tive muito boas informações, para que seja escolhido como segundo médico assistente, sob a condição de que seja aprovado no exame técnico suíço. Jung é nomeado segundo médico assistente em 1º de dezembro de 1900, o salário de mil francos por ano, além de comida e alojamento. Em Burgosley, há no total 4 vagas para médicos, incluindo diretor e médico-chefe. Então, temos mais 2 assistentes, né? Para atender a quase 400 pacientes. Os médicos de nível inferior, que é o caso do Jung, são mal remunerados. O trabalho, além de compreender o atendimento aos pacientes fixos e aos temporariamente internados, é sobrecarregado com tarefas administrativas e de consultório para seguradoras e tribunais. Para isso, Bloiler exige formação contínua e engajamento enérgico em pesquisa. Ele mantém um regime estrito. Em Burgosley, é obrigatória a abstinência de álcool. Todos os médicos devem morar na clínica e não são permitidas companhias femininas. Quem está comprometido pode passear com a noiva pelo jardim. E ai daquele que aparecer à reunião das 8 e não souber com precisão o estado de cada paciente e cada acontecimento da noite nas alas sob suas responsabilidades. Com Bloiler, porém, aprende-se, psiquiatria. Para Jung, Burgosley é uma difícil escola. Com o trabalho em Burgosley, ele escreve Minha vida iniciou uma realidade indivisa. Eu era todo propósito, consciência, dever e responsabilidade. Era entrada no monastério do mundo. Por que eu quis ler esse trecho? Porque nós sabemos hoje quem é Jung. Jung é um nome extraordinário que todo mundo conhece. Podem não comordar com ele, mas ele se tornou uma grande personalidade. E o pensamento dele iluminou milhões de pessoas. Indicou o caminho. Apontou verdades. Apontou raciocínios. Abriu espaços. Novos horizontes para a mente. Ele escolheu, quando não era ninguém, não ir atrás do dinheiro. Mas ir atrás da sua vocação. De onde, como nós dizemos, a libido estava impulsionando. Ele queria entender a psiquiatria e as psicoses. Lá ele foi. E ele entrou num estado de disciplina, numa condição de trabalho intensa e completa. Hoje, isso tudo parece muito fora da moda. Entretanto, continua sendo o caminho para chegar longe. Não na carreira e não no dinheiro, nem na fama e na glória. Mas na descoberta de coisas significativas para a humanidade. Para si próprios, para os outros queridos e para todo mundo. A trajetória do desenvolvimento pessoal e intelectual passa pela disciplina. Passa por um monastério do mundo. Olha o que ele chama. Passa para um período em que a gente se concentra só naquilo que é realmente importante. Porque atirar por todos os lados só nos distrai. Perdemos energia. Perdemos tempo. E é uma solução neurótica. Para se concentrar e conseguir perseguir aquilo que dentro de nós está nos chamando, é preciso conter atenção, aprender a estudar, aprender a se concentrar, ainda mais nos tempos de hoje, onde temos a internet que nos desconcentra o tempo todo. E aprender a ficar com a coisa, a dedicar-se à coisa. Quer dizer, ficar com ela, olhar para ela, ficar com ela, entrar em relação com ela, até que, criando essa relação, um discurso interno começa a surgir, um raciocínio. E aí as coisas ficam muito gostosas, muito agradáveis e muito significativas. Tudo é suportável quando tem significado. Abraço a todos. 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 Abraço a todos.